Não é fácil vender. Você pode até ter o conhecimento, você pode pegar faturas, pegar situações em que você saiba aplicar o teu conhecimento. Mas nem sempre vão te dar essa oportunidade, principalmente se você não passar segurança, se você não passar algum tipo de feedback que o cliente precisa para que aquele problema seja realizado. Então, hoje, como eu já fiz o treinamento de PEP há uns dois anos atrás, isso mudou muito a minha cabeça. Eu consigo tratar com o cliente de uma forma um pouco mais, até mais natural, explicar para ele que aquela solução que eu estou tentando vender para ele é a melhor para aquele tipo de situação. Claro que tem outras pessoas que podem ofertar esse tipo de serviço, mas o meu diferencial é tentar jogar limpo com clientes onde a minha experiência técnica, aliada com a minha capacidade de persuasão, de convencer o cliente que aquela solução é a melhor, isso tudo está casando para que eu consiga alavancar os resultados que eu sempre esperei desde quando eu entrei na faculdade.